A EMATER MINAS enviou mais uma carga de doações aos atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Um caminhão carregado com roupas, calçados, material de higiene, mesa e banho, alimentos e água. Foi entregue no assentamento Integração Gaúcha em Eldorado do Sul. Quero agradecer a Deus por ter esse companheirismo da EMATER em solidariedade a nós aqui do assentamento Integração Gaúcha e o povo de Eldorado, que foi o mais afetado. Aqui pegou mais de dois metros de água, nós passamos por muita dificuldade. Teve pessoas que perderam a vida na água, inclusive minha mãe, e mais outras pessoas junto. Então, o que eles estão fazendo não tem preço. Então, a gente fica muito feliz de receber essa solidariedade da nossa co-irmã, nossa colega EMATER de Minas Gerais, em parceria também com a EPAMIG, que fez uma central de doações lá, recebeu muitas doações e que chegam num momento muito oportuno, que é um momento também que se intensifica o frio aqui na nossa região e que também falta água. Então, essas doações, elas vêm num momento muito especial, porque já estão sendo distribuídas para as famílias afetadas. Bom, e quem trouxe essa carga, essa quarta carga de doações lá de Minas Gerais, aqui foi o Adriano e o Cláudio, que estão aqui com a gente. Adriano, como é que foi trazer aí essa carga, esse gesto aí de solidariedade do povo mineiro? Sim, é um prazer enorme estar contribuindo pelo Rio Grande do Sul. Nós fazemos isso aí com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E que Deus abençoe a todos vocês. Cláudio, o da EMATER Minas, que veio juntamente com o Adriano, trazer essa carga de doações, a importância dessa solidariedade. E, com certeza, o povo gaúcho aqui, especialmente o Dourado do Sul, agradece aí toda essa ação de vocês e do povo mineiro. A gente fica muito lisonjeados de estar ajudando o pessoal do Dourado do Sul, Tanto o povo mineiro quanto a EMATER, em geral, interior, as parcerias que ajudaram foram a Construtora Ápia, a Traife BH, Motociclistas do Bem e Interagro, que doaram voluntariamente todos esses donativos. As doações serão distribuídas para o assentamento e para aldeias indígenas da região. A gente vai estar separando, como a gente tem uma demanda de organizar a base, de manter tudo limpinho e tudo organizado. Então, a gente vai separar tudo, organizar tudo e daí no sábado a gente está distribuindo. A base aqui é aberta terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde e no sábado à tarde. E a água, pessoal, quem precisar, a gente tem a chave aqui, ó, precisamos de água. Eles vêm buscar, a gente vem aqui, abre e entrega. Produtora de leite no município de Eldorado, Marisa relembra os dias da tragédia e agradece as doações. A gente não esperava isso, né? E quando a gente viu, a água veio com tudo, né? Aí a gente tentou salvar os animais, que a gente não conseguiu, né? A maioria a gente não conseguiu. E aí quando a gente viu que ela vinha mesmo, a gente disse, vamos sair. Quando entrou dentro da minha casa, vamos sair. Aí a gente já saiu de barco e a gente saiu desesperado, né? Sem nada. Botou uma mochilinha nas costas e foi embora, né? E largamos tudo, né? E aí depois disso a gente ficou uns 25 dias, quase 30 dias fora. Aí hoje a gente já recomeçou, já temos uns animais, já estamos trabalhando, já fiz uma horta. A gente já está recuperando, já está trabalhando. E estamos lutando, né? A gente não conseguiu se organizar bem ainda, mas a gente está tentando, né? De uma maneira e vamos lá, né? Levantar a cabeça, trabalhar em frente, fazer tudo de novo, né? Mas a gente teve muito apoio, Imatera, várias entidades aí estão nos apoiando, né? E agora com essa doação que chega aí da Imatera de Minas Gerais, então é maravilha, né? Vai ajudar bastante. Muito, muito, vai ajudar muito. Nós estávamos já sem água e essa nossa água para o consumo hoje, para tomar, não dá. Não dá porque já estamos passando mal, as crianças ficando doentes, então é uma situação bem complicada, né? E toda ajuda que vem é bem-vinda, porque a gente está recomeçando, a gente está trabalhando e a gente vai recomeçar, né? E vai vencer. Vai recomeçando, a gente está e vai lutar até o final, né? Porque não dá para parar. Daqui para frente tem que melhorar e vai melhorar, né? E com essas ajudas aí que chegam, Minas Gerais, olha, obrigado pelos mineiros, né? E obrigado a todos, né? Que também estão nos ajudando, contribuindo de uma forma ou de outra, as pessoas nos ajudam, né? Então só gratidão com esse povo que vem dos outros estados, então... E o povo gaúcho vai em frente, porque é batalhador, né? Como a gente é gaúcho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí